Boa noite meus amigos, mais uma vez aqui começando mais uma transmissão ao vivo através da página Roberto Lira Ceará, pra você que nos acompanha, pra você que já está se conectando, o nosso muito boa noite seja muito bem-vindo e nós vamos falar agora de mais um acidente que aconteceu na cidade de Paporanga boa noite a você que está chegando, boa noite a você que já vai se informando aqui nós temos imagem de mais um acidente que aconteceu na cidade de Paporanga na manhã dessa segunda-feira envolvendo uma moto e um ônibus escolar um ônibus escolar, nenhum aluno que vinha dentro do veículo saiu ferido, saiu com algum tipo de machucado então nós estamos aqui trazendo pra vocês informações, mais uma vez repito, informação da cidade de Paporanga onde uma moto teria se chocado com um ônibus escolar, hoje pela manhã e esse fato que chama a atenção neste momento aqui mais uma vez, repito, Levi Sampaio, diretamente de Paporanga, colaborando aqui com a live, com a transmissão do nosso amigo Roberto Lira, Ceará informações diretamente de Paporanga e nós vamos entrar com mais informações a partir de agora pra você que vai chegando, vai ficando muito bem informado, uma boa noite pra você que já nos acompanhou na live anterior e pra você que está chegando agora Bom, hoje na cidade de Paporanga, a gente vai trazer mais informações agora na cidade de Paporanga, um ônibus escolar vinha na direção de Ararandá, sentido a cidade de Paporanga no bairro São José, já se aproximando da cidade de Paporanga o ônibus escolar que vinha trazendo alguns alunos para a sede da cidade de Paporanga e de repente, o que contou o motorista do ônibus foi que o senhor, deixa eu pegar aqui o nome dele é o senhor Valdeon, Valdeon é esposo da REG, esse senhor que é da localidade de Sítio Araras aliás, da localidade de Buriti dos Brases, da região da Serra, aqui de Paporanga a região do Sítio Araras o Valdeon, esposo da REG, como é conhecido, ele vinha pilotando essa moto e entrou na mão preferencial, ou seja, ele entrou aí na mão preferencial e foi colidido contra o ônibus escolar, aí está a imagem da moto, você pode ver aí no local do acidente como ficou aí os destroços dessa moto, aí algumas ambulâncias e você pode estar vendo aí a situação da moto tem a imagem aqui do cidadão, a gente não pode mostrar pela questão aqui que o Facebook não libera mas se você vai vendo aí o cidadão que foi ferido, que colidiu essa moto com o ônibus escolar aqui na cidade de Paporanga deixa eu mandar uma boa noite ao Nil Pereira, boa noite Nil, obrigado por estar sintonizado conosco a gente vai trazer mais informações, o Valdeon, esposo da REG, como é conhecido entrou com a moto na contramão, vamos dizer assim e foi colidido com o ônibus, o ônibus teve quase nenhum tipo de, vamos dizer, nenhum tipo de não ficou muito acabado, o ônibus só teve alguns tipos de não teve muitos o ônibus ficou praticamente normal, né já a moto não, a moto ficou meia ficou já acabada ficou toda, dá pra ver aí os destroços da moto, né então esse fato aconteceu hoje pela manhã na cidade de Paporanga a moto colidiu com o ônibus escolar os alunos, nenhum teve ferimento, mas o piloto da moto saiu ferido e está, foi e foi para a cidade de Sobral, né ele teve aí, suspeita que ele foi pra lá com traumatismo crâniano então ele foi pra lá, para a cidade de Sobral com traumatismo crâniano a nossa amiga Raimunda Silva comenta aqui, misericórdia o senhor a aparecida Cristino mandou aqui, boa noite, boa noite minha amiga, obrigado por nos acompanhar mais uma vez repito o Levi Sampaio, diretamente de Paporanga informando aqui na página do nosso amigo Roberto Lira, Ceará para todos vocês ficarem bem informados deste fato triste que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Paporanga envolvendo uma moto um motociclista e um ônibus escolar repito o Valdeon que ele é da região do do Buriti dos Brazos teria invadido a pista ele entrou na contramão ele entrou na preferencial do ônibus e foi colidido aí e colidiu com o ônibus escolar teve tudo indica que ele foi levado para a cidade de Sobral tudo indica que com um traumatismo crâniano e o ônibus não teve muito danos o ônibus não teve muito danos podemos dizer assim mas infelizmente o amigo aí foi levado para Sobral para mais atendimentos então essa informação que nós passamos a você que nos acompanha neste exato momento informações que vão ficar aqui na página do nosso amigo Roberto Lira não pode estar fazendo a sua transmissão hoje mas nós estamos aqui para mostrar para vocês as informações que nós temos aqui diretamente da cidade de Paparanga está aí o momento onde o socorro a ambulância veio da cidade de Ararendar como você pode estar acompanhando aqui então essas informações que nós temos está aí a imagem a moto atravessou aí a pista o ônibus escolar colidiu com essa moto que vinha também de outro interior aqui da cidade de Paparanga aí portanto informações diretamente de Paparanga também para a página do nosso querido amigo irmão Roberto Lira tá bom forte abraço a todos boa noite repito a moto colidiu hoje pela manhã aqui na cidade de Paparanga com ônibus escolar Carlos está mandando aqui triste infelizmente é mais um caso de é mais um caso aí de mal conduta no trânsito o cidadão que colidiu a moto que colidiu com o ônibus o cidadão que vinha pilotando a moto ele sofreu ele foi com suspeito de traumatismo crâniano para a cidade de Sobral por conta que ele estava sem capacete é um grande agravante é andar em alta velocidade ou mesmo em uma velocidade mais reduzida mas andar sem capacete causa muita preocupação está aí o estado da moto para quem está acompanhando vou passando aqui para você está aí a situação da moto a imagem do mesmo a gente não pode estar divulgando também a imagem é muito forte então a gente está passando aqui só como é que ficou a moto dá para ver e analisar a questão do motor então fica aquele alerta muitas vezes a gente não quer obedecer mas obedecer é melhor do que sacrificar é o que diz a palavra de Deus e é o que a gente passa também para quem nos acompanha usar o capacete para segurança no trânsito nosso amigo boa viagem é da onde o amigo fala isso é bom então você obedecer estar com o capacete é sempre a melhor prevenção é sempre melhor estar com o capacete é sempre melhor andar dependendo da situação andar sempre dentro do limite da velocidade que é é orientada pelo DETRAN pelos sinais de trânsito é sempre melhor obedecer verificar sempre é quando você vai entrar em uma pista ou em uma avenida bastante movimentada sempre ter esses cuidados em cruzamentos em outros momentos para não sofrer esse tipo de acidente acidente que pode ser fatal acidente que pode ser realmente algo muito grave muito grave que pode acontecer com cada um de nós muitas vezes nós tomamos os nossos cuidados mas vem outra pessoa e às vezes em alta velocidade às vezes também embriagada e pode causar esse acidente então é melhor a gente prevenir andar com o capacete não foi o caso aí do nosso amigo ele está para a cidade de Sobral com suspeito de traumatismo craniano falta de capacete entrou na contramão e foi colidido por um ênfase escolar aqui na cidade de Papuranga então a gente conclui aqui mais essas informações da cidade de Papuranga eu sou Levi Sampaio informando para a página do nosso amigo companheiro Roberto Lira para todos que nos acompanham em Vajota em toda a nossa região sertões de Crateus e também as cidades serranas a todos que nos acompanham o nosso muito boa noite forte abraço nos acompanhe também nas nossas redes sociais Levi Sampaio você pode estar aí no Facebook Levi Sampaio Abreu ou também no Instagram vai lá nos siga a gente está sempre com informações dos sertões de Crateus principalmente também da cidade de Papuranga sempre deixando você amigo bem informado falou Levi Sampaio para a página Roberto Lira Ceará tenham todos uma ótima noite forte abraço Tchau 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 Tchau